Beijo Beijo No reggae No reggae No reggae Agradecendo o grande chá Meu reggae é bom Com a pultora E a Bahia Meu reggae é bom Com a união E o gelomba É Isso aqui É pão da Bordechos De a Bahia Espalha para todo o Brasil Auá, auá Como é que é? Venha me amar Sim No reggae 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 Agradecendo o grande chá Meu reggae é bom Com o coração Aleluinha No reggae Com o coração Aleluia No reggae No reggae No reggae No reggae No reggae E o rei que é louco ao dia